Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando um vlog agora de volta em Alemanha Eu comecei minha trip em Berlim, agora estou voltando E nesse trajeto até Berlim eu vou parar em outras três cidades da Alemanha A primeira delas aqui em Munique A capital da Baviera e também onde nasceu a Oktoberfest A maior festa do mundo de cerveja É aqui em Munique E rola durante o mês de setembro Por mais que seja a Oktoberfest Eles acharam melhor fazer durante o mês de setembro Porque não chove tanto E é o clima mais agradável Não é tão frio, enfim Eu estou aqui no meu Airbnb agora Aluguei mais um quartinho Essa é a minha cama Parece que é o quartinho da bagunça dele, sabe? Porque tipo, aqui tem uma esteira de correr Aí aqui tem uma mesa antiga, provavelmente de trabalho E lá tem um monte de trilheira É bem confortável a cama Eu dormi super bem a noite passada E eu dormi até mais tarde hoje Mais tarde, eu estou acordando todo dia entre seis e meia e sete horas Hoje eu acordei às oito horas Eu estou tão feliz, consegui descansar um pouco mais Porque a nossa primeira parada de hoje É na Nova Pinacoteca E ela... Ou na Nova ou na Velha Tem duas aqui em Munique E elas só abrem às dez Então eu pensei, cara Eu vou dormir até mais tarde Fazer as coisas com calma E é isso aí Porque a gente já está, sei lá Décimo quinto dia de viagem E começa a cansar um pouquinho Chegamos agora então Na antiga Pinacoteca Uma das Pinacotecas alemãs mais famosas Aqui pela Alemanha Só Munique tem três Pinacotecas A antiga, a nova e a moderna Eu vou na antiga porque eu prefiro essas obras mais medievais Tanto que conta com mais de oito mil obras Pelo menos setecentas quadros estão expostos E é dessa época, né Da idade medieval até meados do século XIX Então eu acho que eu vou gostar bastante Só custa quatro euros Então eu acho que é muito bacana esse preço para um museu Com esse tamanho todo que ele tem É gigantesco E o dia está muito gostoso Está um sol perfeito Eu estou muito feliz Que Munique ajudou com esse tempo Para dar aquele up Hoje eu acordei com preguiça Mas vamos lá Duas informações que eu quero deixar aqui para vocês Na segunda-feira a Pinacoteca antiga não abre E na terça-feira o horário dela é estendido Até às oito da noite Então você pode aproveitar o seu dia E no final da noite terminar aqui na Pinacoteca Infelizmente não é permitido filmar ou fotografar dentro da Pinacoteca Por se tratar de um museu Mas fica aí a dica caso você esteja vindo para Munique e queira uma dica de museu legal Muitas obras de arte Coisas antigas, medievais Vem para a antiga Pinacoteca Aqui bem na frente Aquele prédio mais moderno ali Fica a nova Pinacoteca Então dá para fazer esse rolê das duas juntos também Não tem problema algum Mas ali tem mais exposições novas Tipo arte moderna Bastante conceitos assim E instalações que eu por exemplo já não gosto tanto quanto uma arte antiga Porque eu não entendo muito de arte moderna Então prefiro ficar com as coisas que eu entendo melhor E uma curiosidade Munique foi uma das cidades mais destruídas durante a Segunda Guerra Mundial E ela teve que ser grande parte reconstruída décadas depois Por isso que tem muitos prédios novos Tem apartamentos, principalmente apartamentos residenciais e tal Tudo é muito novo, tudo é muito moderno aqui Mesmo a cidade sendo tão antiga Eu infelizmente vou ficar esse dia inteiro E amanhã até umas 3 da tarde Então esse será um único vídeo sobre Munique Mas eu indico que você fique pelo menos 4 dias inteiros na cidade Eu não consegui fazer isso nesse meu mochilão Não ia caber algumas outras coisas que eu gostaria de fazer Mas se você vem para Munique deixa esses dias a mais aí Até porque dá para fazer vários bate-voltas legais Como por exemplo a Nuremberg Que vai ser meu próximo destino Tem bate-volta também de Salzburg Que é apenas 2 horas de ônibus ou de trem E tem também o Castelo da Cinderela Que eu não vou tentar nem falar o nome Vou deixar aqui na tela Neu, alguma coisa Que é um castelo incrível Que inspirou o Walt Disney E fica, sei lá, 40 minutos, 50 minutos de Munique Munique é a cidade mais próxima Para você ir lá conhecer o castelo Dá para fazer em um dia Só que aí eu iria perder um dia inteiro Só fazendo esse passeio Então eu quero muito voltar para Munique Com a Bruna para a gente visitar o Castelo da Cinderela Porque eu acho que deve ser uma atração incrível E pelo que eu estava vendo não é muito caro O ticket de trem, mais a entrada do castelo e tal Tudo daria mais ou menos uns 30 euros Então eu acho que vale muito a pena Se você vem para Munique você para uns dias a mais Não faça como eu Porque eu já estou apaixonada pela cidade E com dozinha de deixar ela tão rápido Andando um pouquinho lá da nova e antiga Pinacoteca A gente chega na Odeunsplatz Uma das praças mais famosas e emblemáticas aqui da cidade Naquele lugarzinho ali O bigodinho, que eu não quero falar o nome Já deu vários discursos Na verdade ele adorava fazer discursos aqui em Munique Dizem que todo aquele comando dele Começou em uma das cervejarias Dentro de um dos happy hours que eles tinham aqui em Munique Então toda a ideia do plano nazista e tudo mais Começou aqui na cidade Tem vários filmes e documentários Que mostram essa praça como Cheia de pessoas que seguiam o cara E ela também foi bombardeada Durante a segunda guerra Muitas coisas aconteceram aqui Então é uma das praças mais importantes para a cidade Por todo esse valor histórico Na frente daqueles portais ali Que é como se fosse um portal da cidade A gente fizeram essa praça Para ver o que recebeu as pessoas na cidade Desse lado tem essa igreja Que eu esqueci o nome Mas ela tem essa arquitetura toda rococotazinha Assim bonitinha É a de Teatinerkirche Por isso que eu esqueci o nome Essa é uma igreja de São Caetano Pronto, em português que é muito mais fácil É uma das igrejas mais famosas da cidade também E atrás de mim tem a residência de Munique Com o Hofgarten Que é um jardim reais Que também é muito bonito Vale a pena a visita Então esse é um dos lugares que é muito legal Você começar o seu dia Para você começar a entender um pouco mais Sobre a história E também lembrar Desses fatos que aconteceram Mas a gente lembra para não acontecerem de novo Munique sofreu muito com a segunda guerra mundial É muito louco estar aqui E é muito louco Eu que estudei tanto sobre esse período Ver isso tudo agora Olha só, durante a reforma da residência Eles não refizeram todas as colunas E todos os tijolinhos que antes tinham Tá vendo? Isso aqui tudo é pintado Provavelmente como que era Essa parte aqui ainda continua meio original Mas essa residência começou a ser construída E usada pelos monarcas da Baviera Em 1300 e pouco Então imagina, é muito tempo Muita história Na frente da residência tem esse Hofgarten Que é o jardim da residência E é de graça Vale muito a pena vir conhecer É muito bonito Parece que vai cair o mundo em Munique Meu Deus do céu Tô torcendo pra que não O sol já saiu Então a minha felicidade durou pouco Mas esse jardim aqui Garten Tô muito alemã Esse jardim ele conecta ao Englishgarten Que é o maior parque da Europa E ele chega a ser maior do que o Central Park Ele é o maior parque dentro de cidade, sabe? Porque o maior mesmo é o Phoenix lá na Irlanda Mas dentro de uma cidade, tipo assim Tão no centro Ele é o maior parque E ele é maior que o Central Park Então deve ser gigante Tem que fazer de bicicleta, sei lá E uma coisa interessante É que Eu não tinha ouvido português até agora Cheguei em Munique e já ouvi Algumas vezes Então deve ter bastante brasileiro por aqui Talvez nos outros lugares também tinham Mas eu que não ouvia tanto Em Budapeste eu ouvia um pouco Agora Praga Viena Nada Eu tava antes, né? Conversando sozinha E cheguei a uma conclusão comigo mesma Pessoas que falam sozinhas na rua Não são loucas Elas são simplesmente sozinhas, cara Porque eu falo muito sozinha Direto eu fico tipo Meu, olha isso aqui E nem tem ninguém Mas é porque chega uma hora Que você precisa falar com alguém, né? Ainda bem que eu tenho a câmera Se você tem Fica meio assim Tipo Ai, será que eu viajo sozinho ou não? É muito legal É muito legal Tipo Você viver tudo tão intensamente Mas eu diria pra você Compartilhar bastante Do que você vive Com outras pessoas Através dos seus stories Por exemplo Aposto que seus amigos Vão adorar saber O que você tá fazendo na viagem Se você tem uma câmera Filma Mesmo que você não for postar, sabe? Acho que é legal pra você observar depois E fala o que você quiser na câmera Tipo O que eu tô fazendo agora A residência de Monique é um dos lugares Que você com certeza precisa visitar Tem a residência, o museu Que eu paguei 7 euros Ou o tour completo Que daí inclui também os tesouros da rainha Da Bavária e do rei Mas eu não quis ver E aí tudo daria 13 euros Mas eu preferi ver só o museu Que já tá sendo bem legal Por 7 euros Mano, esse lugar é gigantesco Eu tô aqui há horas E ainda não acabou Enorme, enorme Vale muito a pena É muito interessante Olha só pra vocês terem uma noção Isso tudo é a residência É enorme Ali o jardim Que eu tava antes É gigante, é gigante Cada vez que eu tô fazendo Depois que vocês me verem Eu vou estar com mais um casaco Ou um gorro Ou uma luva Eu tava andando aqui na Marianplatz Que é uma das principais praças da cidade Tudo que tem platz é praça Como eu falei Em Salzburg E aí eu vi esse lugar gigantesco E eu de cara No primeiro momento achei que era uma igreja Mas eu lembrei que não tinha nenhuma igreja ali Tão grande E aí eu lembrei de novo Que é a Hath House Que é a prefeitura Que eles chamam de Nova Prefeitura Mas ela já funciona aqui Desde 1874 Eles tiveram que abandonar a antiga prefeitura E aí Prefeito, governadores Enfim, todo mundo agora trabalha nesses prédios É incrível Tem esse estilo gótico E é gigantesca Parece realmente uma igreja Todo mundo vem aqui dentro Tira uma foto Aqui dentro tem um restaurante também Muito legal Ó, a cidade conta com vários metrôs Pontos de metrô Que te deixam exatamente No ponto turístico Assim Tem a Marianplatz Tem a Austinplatz Várias, várias, várias Na Marianplatz Tem vários restaurantes Lojas de grife Cafés É um lugar bem gostoso Assim Passa muita gente por aqui Tem loja de tudo Essa é a Catedral de Munique Ou Frauenkirche Talvez esteja uma pronúncia totalmente errada Em alemão E é uma das igrejas mais símbolos da cidade Porque dá pra ver as duas torres de todo lugar Já que o centro histórico tem uma regra ali De no máximo prédios de 100 metros de altura E as torres tem mais de 140 metros de altura Uma das torres foi bem prejudicada durante a Segunda Guerra Mundial E aí eles tiveram que reconstruir uma parte Tá até agora em reforma também Não que esteja até agora Mas está de novamente em reforma Muitas coisas aqui na Europa estão sempre em reforma Eles estão sempre melhorando Mas essa igreja foi construída em 1494 E acabou de terminar todos os domos As torres e tal Em 1524 Ficou um tempinho aí Uns 30 anos sendo construída Quase 30 anos É uma igreja com estilo gótico né E ela é muito bonita Roda uma lenda aí Sobre o cara que criou ela Que estava construindo e tal E parece que ele viu o capeta E o capeta disse que Ele ia... O capeta é engraçado falar esse nome Mas ele disse que o cara ia terminar logo Porque o cara estava tendo problemas assim né Struggling com a vida De não terminar a igreja E não conseguia E aí ele falou assim Não Você vai terminar E parece que tem até o pé dele A marca do pé dele Na entrada da igreja Mas eu gostei dessa igreja Porque ela é escura Não tem nenhum vitral Não entra luz Mas é porque quando você está atrás da igreja Meio que na porta dela Não dá pra ver nenhuma janela Porque todos os pilares Ficam na frente das janelas E aí o capeta meio que se enganou né Porque na verdade tem janela assim Só que não dá pra ver da porta Só mais uma lenda urbana Da Europa Vim numa igreja diferente Agora St. Peter Church Fica bem do lado da Mariamplatz E aqui você pode subir até a torre Paga 3 euros E é tudo de escada Mano, eu estou pagando Todos os meus pecados Puta merda Muitos degraus E eles são abertos um entre o outro Eu tenho medo Não posso olhar pra baixo Tá quase, tá quase Vai crescer Eu não sei quantos degraus são Mas eu paguei todos os meus pecados Gente Mas dá tudo certo Subir rapidinho Daí o meu Deus Aqui dá pra ver certinho As duas torres ali da igreja Da catedral de Monique Linda Isso aqui é a prefeitura Isso é de cima Não parece uma igreja enorme, né? Massa essa estilazinha com varandinha, né? Olha só Um rooftopzinho Aquele senhor ali Aproveitando a vida, né? Minha nossa Coisa boa Vai subir lá Naquela torre Lá no alto Essa mesmo E pra terminar esse primeiro dia Aqui em Monique Mas o vlog continua Eu vim no Biergarten E já tomei uma cerveja gigantesca 500ml Foi 4 euros E Biergarten são esses espaços públicos Assim, ó Em praças Com vários banquinhos e mesas Onde você pode dividir com outras pessoas Ninguém tá sentando aqui comigo agora Tô sozinha Mas é muito legal Fica tudo lotado de gente E é muito bacana Então é assim Que eu termino meu dia de hoje Daqui a pouco eu vou pro Airbnb E amanhã até mais Adivinha quem acordou com chuva Você acertou se falou Monique Eu acordei com preguiça De passar maquiagem Então teremos Esse finalzinho de vlog Sem maquiagem Acordei com preguiça De andar Então também peguei o metrô E a single ride aqui Que é tipo uma vez andando no metrô É 2,90 Mas você pode pagar 24 horas por 9 euros O que eu acho que compensa muito Devia ter feito isso ontem Não fiz Hoje estou indo embora de Munique Muito arrependida De não ter escolhido mais dias Só que o clima também não tá ajudando Então eu acho que O passeio do castelo, por exemplo Não seria uma boa fazer hoje Quero voltar com a Bru Pra gente fazer Esse rolê juntas Mas tô muito feliz De ter vindo conhecer A cidade é incrível É um pouco parecida com Viena No quesito de que é uma cidade grande Então o Deutsche Museum E o Museu de Ciências Por exemplo Que eu gostaria muito de ir Eles ficam bem mais londes Aqui desse centro e tal Então seria um pouco mais difícil Teria que ter um pouco mais de dias mesmo Pra você se programar E fazer esses passeios Também tem um campo de concentração Aqui perto Tem vários rolês Que você pode fazer Perto da cidade Então ficando mais tempo Você pode destinar Essas outras passeios Enquanto você passeia Por Munique Ontem eu passei rapidamente Por esse Virtuein Market Talvez eu esteja falando errado Mas é que é o mercado Aqui da cidade Ele fica aberto Das nove da manhã Às dez da noite E foi aqui que eu Tomei aquela cerveja Que eu mostrei pra vocês ontem É um mercado Que fica bem perto Da Marianne Platz E vale muito a pena vir Porque tem muitas coisas De Munique Tem muita coisa local Também tem uma feira Tipo essa parte Normal de feira Mas tem muito souvenir Muita comida típica Tem o Biergarten Onde você pode tomar Uma cerveja É um lugar muito gostoso De estar aqui em Munique Acho que merece A sua visita E aqui por perto Também tem várias lojas Caso você queira Comprar alguma coisa Eu não sei se vocês já perceberam Mas a maioria dos rótulos De cerveja de Munique Tem um acerbispo Tem um padrezinho Tem um monge No rótulo E é porque antigamente Eram essas pessoas Que produziam a cerveja Eles faziam jejum De até, sei lá Três dias Só tomando cerveja Mesma coisa que acontece Lá na Bélgica Quando eu estive na Bélgica Se você não viu esse vlog Clica no card Ficou bem legal Mas é por isso que Tanto a Alemanha Quanto a Bélgica Tem uma das cervejas melhores Do mundo Porque eles passaram Muito tempo realmente Se dedicando a isso, né E falando em cerveja As marcas mais conhecidas De cerveja aqui de Munique São Paulaner Augustiner Espron Eu acho que esse é o nome Espatem E também A Hofbrau Que é a cervejaria Mais famosa da cidade Que a Pint Chega lá até 8 euros É um pouco mais caro Mas vale a pena conhecer Um lugar muito tradicional Aqui Não sei se eu vou conseguir Até lá hoje Tá muito frio Não tô a fim de beber cerveja agora Mas quando você vem pra cá Tem que experimentar Essas marcas com certeza E olha só que interessante Esse mercado Ele começou nessa praça Em 1807 Antes Toda a mercadoria Que eles trocavam E enfim Que entrava E saia da cidade de Munique Era feita Todas as trâmites Lá na Mariamplatz Mas aí a Mariamplatz Começou a ficar pequena Pro tanto de comércio Que tava sendo comerciado Naquela época E aí veio pra essa praça Que é bem maior Tem mais de 140 banquinhas Algumas que tão aqui Há muito, muitos anos Que já passaram de pai pra filho E tal Então é realmente Um rolê muito tradicional Aqui da cidade Muito típico E que vale muito a pena Você vir Afinal de contas Eu acho que essa é uma das feiras De rua mais antigas Que eu já estive Então tem muita carne Tem muito queijo Tem muito peixe Não tem nada vegano Típico Que eu possa experimentar Infelizmente Pra falar pra vocês Mas se você não for vegano E quiser aproveitar Tem bastante coisa aqui Pra você comer Tipicamente da Alemanha A cervejeria é enorme E a noite deve tocar Bandinha Porque tem um palco aqui Tem todo um espaço Pra cá Mais um monte Pra cá Olha isso E sim Eu vim na Hofbraun Porque eu precisava mostrar Pra vocês Ela fica nesse prédio branco Aqui atrás A cervejinha A cervejinha da Hofbraun Foi fundada em 1528 Pelo duque William V E era uma cerveja Apenas pra realeza Ela foi aberta ao público Só em 1801 Pelo Luís I Que foi aquele rei Que originou a Otoberfest Porque sim A Otoberfest Veio de uma festa De um casamento Do rei Luís I E aí a festa Foi tão de arromba A cidade toda Foi lá conferir E aí tradição Todos os anos Comemorar A festa de casamento Do rei Virou aí Uma das maiores festas Do mundo E a maior festa Celebrando a cerveja Também do mundo Que louco né Talvez você não sabia disso Nem eu Mas eu acabei aprendendo Em Blumenau A cidade onde eu moro A gente tem a segunda Maior Otoberfest Do mundo Mas voltando aqui Pra Hofbraun Quando o Luís I Abriu a cervejaria Ao público E não só mais A realeza Ele também pediu Pra baixar os preços Da cerveja Pra que o povo todo Pudesse experimentar A tal da cerveja Que o Duque Lá em 1500 e tanto Tinha mandado fazer Então esse Luís I Além de ser um cara Muito bacana Por ter criado O Toberfest Também gostava do povo Queria que tudo fosse Muito acessível ao povo Essa cervejaria Ficou muito conhecida Pelos turistas Porque durante Ali o período De 1920 1929 O Bigodinho Fazia as suas reuniões Do seu partido nazista Aqui em Hofbraun Tanto que Foi um dos primeiros Alvos ali Dos aliados Quando bombardearam Munique Esse prédio aqui Foi totalmente destruído E foi reconstruído Em 1959 Anos após O final Da segunda guerra mundial Então assim Tem muita história Se vocês quiserem Saber mais sobre a Hofbraun Vou deixar o link Aqui na descrição Que eu achei E é muito interessante E é uma cervejaria Bem tradicional Se você quiser Ter essa experiência Que todo turista tem Eu indico Entrar ali Comer um prato típico Tomar uma cerveja Da Hofbraun E aqui do outro lado Da rua Tem a Augustines Que é aquela outra cerveja Que eu comentei pra vocês Também muito famosa Aqui em Munique E dizem que aqui É bem mais barato E menos cheio de gente Ó Pra vocês terem uma noção De preço A cerveja de um litro Custa R$9,20 E a de meio litro Custa R$4,90 É um preço aí ok Ainda mais por contar aí Tanta história Por ser um lugar tão turístico Achei que seria até mais caro E aí é que tem vários pratos típicos Que eu nem entendo Tá tudo em alemão Se vocês se localizarem Aqui é a Hofbraun House Né? A casa da Hofbraun E na frente tem o Hard Rock Café Mas coitado, né? Ninguém deve dar bola pra esse Hard Rock Já que tem uma Uma cervejaria tão emblemática E um lugar tão histórico Aqui na frente Pelo menos eu não daria bola Então é assim Saindo da cervejaria Uma das cervejarias mais famosas Do mundo Não é a mais antiga A mais antiga fica mais Fica a... Uns 40 minutos de trem Aqui de Munique Também dá pra conhecer Caso você tenha mais dias Na cidade Mas é saindo daqui Que eu me despeço Neste vlog Afinal de contas Munique é a capital da cerveja Aqui na Alemanha Então não poderia terminar Da melhor forma, né? Me conta aqui nos comentários Se você gostou Não esquece de curtir esse vídeo Se inscrever no canal Se você ainda não tem inscrito Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau Tchau